Bom dia, bom dia, vamos pra academia? Vamos malhar, gente? Segundo, vou malhar, não é não? Dá preguiça, dá preguiça, quero dormir, quero dormir, mas vamos malhar. Cinco e pouco da manhã. Bom dia. Agora sim, bom dia, um bom dia decente, fica a cara um pouco menos amassada. Seis e dez, não é mesmo? Seis e dez, estamos indo para a academia. Pra quem ainda não sabe, quem não me acompanha no Instagram, estamos com esse projeto, essa tentativa de rotina de ir pra academia às seis da manhã porque depois da noite enche muito e a gente encheu o saco de ir pra academia à noite. E tá muito lotado, então a gente tá indo tentando ir às seis da manhã. Às vezes não dá, às vezes a gente não consegue acordar, mas a gente tenta, né? E essa semana a gente vai tentar ir todo dia. E aí Tchau. Gente, eu tô aqui na academia, seis da manhã, a Bruna me encontrou. Encontrei, ela que é com uma cara de sono. Nossa, eu tô com a cara inchada, e ela já na esteira, e eu, bom dia, tô tipo acabada. Ai, gente, agora tem uma pessoa que me conhece da academia, eu tô muito chique. Parece que faz cem anos que não me vê, bem magrela. Até a pessoa, ele lambe o nariz, dentro do nariz da gente. Bom, gente, depois da academia eu dei uma costelada, porque eu tava com soninho, lavei meu cabelo, fiz uma escovinha, agora eu tô indo lá na Ângela fazer a minha, eu tô descongelando um frango aqui, tô vendo se deixo na geladeira ou não, vou deixar aqui mesmo. Então, tô indo lá na Ângela fazer um tratamento, vou começar um tratamento estético hoje, pra corpo, pra ajudar a diminuir celulite, meus culotes, enfim. Então, vou fazer uma drenagem hoje, a drenagem eu sei que eu vou fazer. E ela vai ver o que ela vai fazer mais pra me ajudar nisso daí, e aí eu vou mostrar pra vocês o processo que ela vai fazer, né, tipo, os procedimentos. Vou sem maquiagem mesmo, porque minha cara tá toda ressecada, também não tô a fim de me maquiar, vou só passar um balmezinho, porque minha boca tá toda também ressecada, e vambora, que eu tentei lá duas horas, e agora é 1h35. Bora! Tchau! 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 Tchau 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 T Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.